O que é que fazemos? Hum, e se atraíssemos o rato cá para fora? Com queijo E depois o gato perseguiu o rato Para fora da minha barriga Sim, mais para baixo Mais para baixo Aqui está o rato E aqui está o gato Oh, gatinho lindo Como é que se sente? Sinto-me bem melhor Obrigado, doutora E obrigado, enfermeira Foi um prazer Muito bem, os pafletos já estão colados A Nova Zelândia vai aparecer, não tarda muito Isso mesmo, Bingo Eu estou quase a acabar, queres que eu vá brincar contigo? Não, obrigada, eu estou bem Adeus, Chloe Voltei! Olá! Bingo, desapareceu uma peça do puzzle Sim, foi a Nova Zelândia, viste-a? Está no teu rabo, vê Oh, bingo! Os pafletos resultaram O que é que eu faço? Tu tens de encontrar as tuas orelhas Elas estão na minha cabeça Bluey Está bem Não encontrei o toque de críquete Tudo bem Acho que os piolhos já fugiram todos De certeza que não sobrou um ou dois para a Bingo? Eu acho que não Tenho certeza de que não tem uma comissãozinha Oh, eu bem Ah, que comissão! Ele ainda tem piolhos! O que é que fazemos, Bingo? Ah, ah, ah Bluey, podes dizer Está bem, porque é que... Esperem lá Não Tu é que tens de dizer, Bingo Ah, está bem Eu, ah, quero Ah, ah Atar o papá de cabeça para baixo Na árvore E atirar-lhe balões de água E depois cobrir-lhe de pó de piolhos Que é farinha E depois bater-lhe com o anzinho Yeah! O quê? É a tua voz, encontraste-a! E tu encontraste as tuas orelhas! Yeah! Oh, yeah! Avó, ouve Quando ela acabar Podemos fingir que não sabemos o que ela é? É uma boa ideia, Bingo Porque temos de tomar conta dos pequeninos, não é? Exatamente Sim Ops Oh, yeah! Oh, Muffin! Conseguem adivinhar o que eu sou? Vocês têm alguma ideia, meninas? O que era, Muffin? Para a vida! Sim! Viva! Viva! Muito bem, vamos lá Yeah! Isso! Uh! Oh, yeah! Posta, pai! Tu consegues! Eu sou o senhor da dança! Está a resultar! Continua a dançar, pai! Não pares, continua! É isto que vocês querem, fadas! Está quase, continua! Ainda não estou satisfeita! Ah! Bingo! Uhul! Pau, amigo! Pau, amigo! Subscreve para mais vídeos e sintoniza-te ao Disney Junior para veres as tuas séries preferidas older, agora fellow, Há aí, vamos lá! Obrigado.